E agora o Almanac pega a estrada em direção à cidade de Aquiraz para mostrar para vocês uma associação cultural que desenvolve projetos voltados ao desenvolvimento social de crianças, adolescentes e jovens oriundos de famílias de baixa renda. Vamos então para a Tapera das Artes. A Tapera das Artes foi fundada em 6 de junho de 1983, inicialmente como uma associação que trabalhava com atendimento a idosos, somente no ano de 1991 é que foi se intitulado Tapera das Artes e começamos a desenvolver trabalhos voltados para a arte em si. E a partir do final da década de 90, viu-se a necessidade de interagir com os jovens, com as crianças do distrito, através da música. Tivemos aí a formação de um grupo de flautas, que foi onde deu todo o início, a trajetória da Tapera das Artes. Hoje a Tapera das Artes atende no projeto de música 220 crianças do município. Existem algumas localidades no entorno do município que a gente atende também. Então, hoje a gente trabalha com o público da música em torno de 220 crianças. Eu tenho a oportunidade de dizer que fui aluno do projeto e hoje estou à frente da Tapera das Artes como presidente. E isso foi de um valor riquíssimo na minha trajetória de vida, porque hoje estar à frente de um projeto no qual fui aluno, isso me deixa muito orgulhoso. Eu posso proporcionar para outras crianças a mudança que isso pode fazer na vida. Aqui eu mudei muito, eu aprendi demais, tanto para a vida, levar na vida, como na questão da música. Aprendi a pensar, aprendi a falar melhor na questão dos meus atos. Como ele sempre fala, aqui simplesmente não ensina só música. Não faz música, mas sim cidadão. O projeto da Tapera das Artes é um projeto muito especial na minha vida, que mudou várias pessoas como eu. Ele é a minha casa, é a minha segunda casa, todos eles são a minha segunda família, eu tenho como pai, como mamãe, como irmãos. Eu adoro a Tapera das Artes porque ela mudou a minha vida de verdade. É uma base de aprendizagem, porque me ensina tanto a ser musicista como cidadão mesmo. E é a minha segunda família, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em paz. Todos me fazem bem, é a minha família mesmo. A Tapera das Artes, ela proporciona isso para a comunidade. Ela dá um direcionamento, não só na música, mas na sua formação cidadã. Então, nós costumamos dizer que a Tapera das Artes, ela utiliza da música, a música acaba sendo para a gente um fio condutor nessa formação cidadã dos alunos que passam pela Tapera das Artes. A Tapera das Artes A Tapera das Artes, ao longo de sua trajetória, a gente tem como foco a música, mas nós desenvolvemos projetos, concursos profissionalizantes, a própria loteria que nós fomos contemplados agora com o Prêmio Crianças e Esperança, e a gente vai poder dar continuidade ao processo de criação e manutenção desses instrumentos. Nós formamos a orquestra Ecoarte Salendo, que é uma orquestra toda voltada para a criação de instrumentos de cabaças. Bom, aqui é a parte da luteiria, onde a gente faz o curso de luteiria para construir instrumentos, reformas. Esse é o Contrabaixo, criado aqui, projeto meu, onde juntamente com o luteiria, convidado, a gente construiu ele. Apoio Crianças e Esperança Apoio Crianças Apoio Crianças Apoio Crianças Gostaria só de dizer que esse projeto é muito importante e que ele sirva também de modelo, quem sabe, para outras iniciativas que lidam com crianças, que lidam com jovens, que possam, a partir da música, façam com que a música seja um viés de transformação na vida desses jovens e, por consequência, na vida de suas famílias e da sociedade. Eu tiro um tempo para a música, para a escola e para a casa, para mim fazer as coisas, ajudar a minha mãe, meus pais e a tapeira das artes. Aliás, eu nunca confundi a tapeira das artes com a escola. Eu estou na tapeira das artes, mas eu nunca tirei nota baixa na escola, porque a tapeira das artes nunca atrapalhou nos nossos estudos. Só quem tira nota baixa é quem quer, porque a tapeira das artes é aconselhar a gente no nosso estudo, ela ajuda a gente a ter um futuro melhor. A tapeira das artes, para mim, hoje eu posso dizer que foi meu pontapé iniciar, onde eu tive a oportunidade de conhecer vários músicos, onde abriu-se as portas para mim, eu conheci esse mundo da música. Aqui conheci músicos, grandes músicos, no caso, que até então, eu, com 18 anos, conheci muita gente que hoje, músicos com 30, 35, 40 anos, queria ter essa oportunidade de ter conhecido. E tudo isso eu tenho aqui. E também vislumbrar que esses meninos, eles possam seguir um caminho de músicos profissionais, porque o que vai os impedir disso é somente eles não quererem. Se eles quiserem, se eles apostarem que eles são capazes, certamente eles vão conseguir um dia, quem sabe, sobreviver da música. Isso é a minha motivação, isso é meu combustível. A CIDADE NO BRASIL A TAPERA DAS ARTES hoje, ela vai implantar um café cultural, e a gente vai tornar a TAPERA DAS ARTES num complexo, onde a gente vai ter a nossa luteria como uma lojinha de instrumentos fabricados através dos alunos. A gente vai ter o café cultural, onde a gente vai proporcionar para o público de Aquiraz, até mesmo o público de Fortaleza, atrações, principalmente atrações, que são os grupos formados pela TAPERA DAS ARTES, e mostra de processos, tudo isso, a pessoa que visitar o café, ele vai ter acesso ao calendário de atividades da TAPERA DAS ARTES. Não saia daí que a gente volta já já, com histórias comoventes dos nossos sertanejos cearenses, e também com uma boa música instrumental. Já já! TAPERA DAS ARTES TAPERA DAS ARTES TAPERA DAS ARTES A CIDADE NO BRASIL